Esta música é uma homenagem à família sertaneja deste mundo do Brasil. No alpendre a conversar, meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, 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 oh... Em tantas vezes o meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele apagava. Quem perguntava, quem fizera a estregulia E mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha e a viola alguém trazia Todo mundo então pedia, pro papai cantar com a gente Desafinado, meio roubo e voz cansada Ele cantava mil doadas, seu olhar no sol voente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Correu o tempo, hoje vejo a maravilha De se ter uma família, quando muitos não a têm Hoje se fala do desquite e do divórcio O amor virou consórcio, compromisso de ninguém Há tantos filhos que têm mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais se amassem, o divórcio não viria Chamam isso de utopia, eu aisco chamo paz O amor virou consórcio, compromisso e do divórcio não viria O amor virou consórcio, compromisso e do divórcio não viria